Vou te falar da primeira linguagem de amor. O poder da vida e da morte estão no poder da língua. O que bem a utiliza comerá de seu fruto. Você precisa entender que palavras de afirmação são poderosos transmissores de amor. E palavras podem edificar muito a vida do seu cônjuge. Se essa for a primeira linguagem de amor do seu cônjuge, saiba que as palavras serão o combustível para encher o tanque de amor dela. Elogios, palavras de afirmação, recadinhos com palavras que elevem. Recadinhos com palavras que façam essa pessoa se sentir amada. É como se ela recebesse um prêmio. Mostra que ela alcançou a vitória. Ela se sente amada. Quem encher o tanque de amor dela ou dele, declare palavras bondosas. Declare seu amor através das palavras. Mas veja como você vai dizer. Eu te amo. É, eu te amo. Tem muita diferença. Quem encher o tanque de amor dela ou dele, declare palavras bondosas. Declare seu amor através das palavras. Mas veja como você vai dizer. Se você tiver de fato decidida a encher o tanque de amor do seu cônjuge, tire a vergonha e o orgulho para você elogiar.